Tá vendo aquela bacia lá? Tô! Tá vendo? Tô vendo! Tá vendo as notinhas azuis lá? Eita! Tudo de sangue! Quer acertar essa bolinha lá naquela bacia? Leva! Então vai, viu? Vai, vai! Eu vou jogar primeiro, viu? Eita, acabou de cair direito! Eita, agora se é sua vez, você vai buscar, viu? Vai de novo, né? Vai de novo, vai lá, vai buscar! Eita, rapaz! Minha vez agora! Eita, quer quebra! Eita! Eita! Vai minha vez! Eita, Zé! E para tá, nós joga de novo! Vamos ver! Eita, José! Tu tá ganhando, José! O que é? Eu posso pegar a bola e jogar de novo? De jeitinho! O que, Zé? Eu posso pegar a noite, hein? Acho pior! O que é isso mesmo, rapaz? Não quer nem saber não, rapaz! O que é enrolado nesse mês, meu? Ele tá me enrolando! Mas não, cara, eu não ganhei nada, rapaz! Nada, rapaz! O que é a melhor coisa do meu? Eu vou pegar a bolinha, que eu quero pegar outro berço aqui! Eu tava ocupado aqui rapaz, eu tava aqui tudo isso, eu quero saber o que tu acha tu quer, tu disse tu tem 100 reais, tô com 100 reais, e tu disse 100 reais tu pode ganhar quase mil com esse esquema. Tá vendo a batida lá em baixo? Tá vendo aquele pacote de dinheiro lá? Eita quer dinheiro Zé! Você botando 100, vai dar certo, quem acerta na bacia, é quem leva você tudo. Deixa eu ver se eu entendi, se jogar a bolinha acerta naquela bacia assim lá, leva o bolinho de dinheiro. Leva o bolinho de dinheiro. Mesmo eu tendo colocado só 100, eu vou levar aquele bolinho de dinheiro. 100 sim, é comigo mesmo. Mas tá fácil demais. Pois é, você que sabe. Eu vou colocar meus 100 lá. Coloco os 100 e vamos começar os dois. Ó Zé, botei Zé. Isso aí. Botei os 100 lá junto dos outros. Se eu acertar vou pegar o bolinho todinho. Vou pegar e levar. Agora é minha vez. Mas se tu errar não vai do começo de novo, hein? Se eu errar já começa tudo de novo. Acertei, acertei. Ó Zé, vamos fazer o seguinte, ó. Faz de conta que eu nem vi tu aqui hoje, ó. Vou pegar meus 100. Ah, não. Você botou logo o que eu quis. Vamos fazer de conta que eu nem vi tu hoje, Zé. Que conversa é? Não, não. Não quero nem saber não. Eu vou pegar meus 100, Zé. Eu não quero nem saber. Papá, 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 eu vou... É meu. Eu vou pegar meus... Eu não quero nem saber não, rapaz. Mas não se faz não, Zé, que a pessoa não. Não se faz não. Qual é o problema, rapaz? Puxa, sabe uma coisa? Eu já estudi essas casas todinhas. Eu vou esperar outro que venha. Outro dentro, tá? Que vai ser bacona. Agora eu sei como negociar no Brasil. Vou deixar aqui no meio da rua. Porque com essa técnica que eu aprendi nos steaks, aliás, lá na Zauropa, eu vou vender tudo. Agora o Bill, agora já tem aqui esses dois primeiros produtos no bazar. Para o cliente chegar aqui, pega o produto, deixa o dinheirinho aqui e vai embora. Se nos Estados Unidos e nas Europas dar certo, no Brasil também vai dar certo. Agora falta fazer o seguinte. Agora eu vou pegar agora a... Ah, tem que colocar aqui a caixinha do cliente, colocar o dinheiro dentro. Deixar aqui no meio da rua que essa técnica vai funcionar. Deixa eu ir lá buscar a caixinha. Agora! É, moço, toma pra onde? Hã? Ô, Magalinha. Magalinha. Se tu souber, eu tô aprontando agora. Agora eu tô aprontando dinheiro, ó. Sim, o que é que tu tá aprontando disso? O que que eu tô aprontando? Magalinha, eu descobri uma técnica de ganhar dinheiro que vem lá da Zauropa e agora eu vou ganhar dinheiro arrudo mais você. Ah, tu tá com essa versão agora. Eu montei um bazar, mulher, no meio da rua. Ó lá nas... Vou até pegar isso aqui. Isso aqui vai ser a caixinha do... A caixinha do dinheiro. Sim, diga. Eu boto meus produtos numa banquinha, na rua, na beira do asfalto, em qualquer canto que seja na rua, bota o produto lá, bota a caixinha, vou até colocar o bilhetinho aqui, ó. Coloca o seu dinheiro aqui, pega o seu troco aqui. Porque o cliente lá na Zauropa, bota, chega na banquinha onde tem os produtos, ele mesmo se serve do produto. Leve o produto e deixa o dinheiro. E deixa o dinheiro e pega o troco, Magalinha. Interessante, mas tu acha que isso vai dar certo aqui? Se na Zauropa deu certo aqui no Brasil, também vai dar certo. E eu digo pra tu o seguinte, ó, eu vou trazer essa técnica pro Brasil, vou ser o primeiro. Só espera que tenha dinheiro, né, viu? Só espera que dê dinheiro, por quê? Magalinha, deixa o lado bom, não vai precisar nem estar lá no local, não, Magalinha. Porque não é que tu faz dar certo. Por quê? Eu já coloquei minha barraquinha lá, olha lá, já tá com os dois produtos lá. Olha! Olha! Já coloquei lá, agora vou colocar a caixinha do troco. Onde? Coloquei lá. Lá onde? Lá. Não acredito não, viu? Eu não acredito não, viu? Cadê as coisas, viu? Onde foi que tu botou, viu? Onde foi que tu botou as coisas, viu? Fala alguma coisa! Eu coloquei a barraquinha bem aqui, Magalinha. Eu coloquei a barraquinha aqui, que lá na Zauropa o pessoal faz e dá certo. Lá, viu? Lá aqui na Zauropa não, viu? Ô, Magalinha, Magalinha, cadê, Magalinha? Fica! Agora me diz, o que foi que tu botou pra vender aqui? Ô, Magalinha, é porque ia ser os primeiros... Tu botou o quê pra vender aqui? É porque eu já falei pra tu que na Zauropa dava certo, Magalinha. Lá o pessoal chega, bota o troco, bota o dinheiro, pega o produto e vai embora. Não precisa ficar aqui. Eu quero saber o que foi que tu botou pra vender. Eu botei que foi a máquina de costura tua e as airfryes. Tu fez o quê? A máquina de costura e a airfryes. Como é que eu vou costurar as tuas calças rasgadas agora? Mas eu queria empreender. Como é que eu vou costurar as minhas coisas agora? Me diz. Eu queria só empreender, Magalinha. Ah, tu queria empreender. Pegou minhas coisas, eu tô pra vender. Só quero... Levanta! Tu vai me pagar! Tu vai me pagar! O que é mais? Noite meiga e companheira era meu abrigo. Perdida em meus pensamentos eu olhava o mar. Ô Janinha. Viu? O que foi dessa vez? Você não vai acreditar, Janinha. Depende. O que é? Desembucha. Eu não sei o que fazer pra falar pra Magalinha. Na hora de aprontar você sabe o que fazer. Quando é pra falar pra Magalinha você não sabe. A senhora acredita, Janinha. Acredito. Pelo menos vou tentar. Ei, volta aqui. O que foi? Vai embora sem dizer? Eu já falei pra senhora, Janinha. Tu falasse o que, viu? Não falei não. Não. Não viesse falar o que pra mim? A senhora lembra do Galo Carijó? Lembro, mas o Galo Carijó não já foi há não sei quantos dias? Aí tinha a Galinha Carijó também, ó. Ah, a Galinha Carijó. Aí a Galinha ficou sozinha. Aí a Magalinha disse, Bilton, tem como dar um trato na Galinha Carijó? Aí tu desce o trato na Galinha? Eu peguei ela, ó. E aí? O que aconteceu? É porque, Janinha? Só a senhora acredita no meu, Janinha, ó. Então, conta aí a estona. Deixa eu ver se vale a pena acreditar. Eu saí com a Galinha Carijó. Sim. De Magalinha, ó. Aí eu fui naquele lugar que... Lugar de safadeza você foi? Não, Janinha, que dá banho. Ah, que dá banho. Aí quando eu cheguei no meio do caminho, eu vi um colega meu que não tinha muito tempo, Janinha, ó. Fazia tempo. E a minha bicha era pequenininha, a senhora era colega de infância, ó. Aí a Galinha foi embora, soltou essa Galinha. Ele disse, viu? Hã? Deixa essa Galinha se soltar. Quem? A Galinha, viu? Tu fosse conversar mais no teu amigo e deixar essa Galinha se embora? É porque eu não sou a senhora acredita, Janinha. Eu, Janinha, ó. Aí eu peguei a Galinha Carijó e disse, fulano, dá um trato na bichinha aí pra nós conversar um pouquinho. Aí ele pegou a Galinha e foi dar banho. Aí, Janinha, nós ficou conversa vai, conversa vem. Eu não vi ele há muito tempo, Janinha, nós era pequenininha, ó. Sim, aí eu já sei, mas o que foi que aconteceu? Dava um papo, tava bom, Janinha, ó. Ah, o papo tava bom. Papo tava bom, nós relembrando o tempo de colégio, aí eu só vi a panela cheando. Eita, foi fazer almoço pra vocês. A panela tá cheando, cheiro tão bom, Janinha, ó. E daí? Toda panela cheira quando tá cheando. Mas é que esse cheiro, Janinha, eu tô... Era um guisado de galinha, ó. E daí? Qual a diferença? Aí ele botou um prato bem cheio, Janinha, ó. Eu não entendo essa sua tristeza se você encheu a barriga da comida do homem. Tô comendo demais, Janinha, ó. É, mas não sei porque você tá triste. Aí depois eu fiquei aqui, mas a gente não fez prato e disse, pode comer, mas se é seu. Ele disse, é seu. Aí tô comendo. O guisado é seu, viu? Então você tem que comer muito. Pode comer, ó. É um comendo demais, Janinha, ó. Então, e por que tu tá reto, meu amigo? Ai, cão, tu tá meio de comer, Janinha, que eu fui dar tchau pro meu amigo de infância. Deu o abraço dele bem forte e disse, agora me dê a galinha, hein, pá. A galinha carijoca, eu tenho que dar um trato nela. E aí? Ei, volta aqui, viu? Enfim, terminou a história. Cadê a galinha? Você vai acreditar, meu, Janinha? Depende do que você disser. O que foi que aconteceu com a galinha? Tá com três dias. Tá com três dias, viu? Tá muito bem chegando em casa agora, viu? É que ele preparou a galinha carinha. Ah, já passei. Ele preparou a galinha. O que? Volta aqui, viu? Ele preparou o que? Foi pro gar... Carijó. Vem cá, tu comeu a carne da galinha, foi? Eu passei pra casa pra dar pra uma galinha. Não, eu não. Vai só. Conte a verdade. Conte a verdade. É, mas eu vou fugir, né? Fugir pra onde? Pra onde é que tu vai fugir? Tu tem dinheiro pra fugir, viu? Pra casa e contar a verdade a ela. O que aconteceu. Mas era a galinha carijó. Não tem problema. Pode ser a galinha de quem for. Não adianta dizer mentira. Vá pra casa e diga a verdade. Xaninha, eu não tive culpa não. A senhora acredita nele, né? Acredito. Mas vá pra casa, vá. Tá com três dias, Xaninha. Sim, disso aí eu já sei. Vá simbora pra casa. Eu vou pra onde agora? Pra sua casa. Pra... Sim, senhor. Pra lá mesmo. Carijó. Ah, Carijó já era. Esqueça a Carijó. Mas rapaz, comeu a galinha carijó. Tchau a galinha carijó. Ah, Ah, Ah Ah Ah. Jajá Aininê, Tchau. 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 Tchau, tchau. Ms. Gauタ excellence,CKICKY.